O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, recebeu o vice-governador e secretário de segurança do Estado de Goiás, José Ellington de Figueiredo Júnior, em uma visita de cortesia ao tribunal. No final do encontro, o vice-governador agradeceu pelo acolhimento da corte e pela oportunidade. O STJ tem um papel importantíssimo na consolidação do Estado Democrático de Direito, na valorização e preservação de toda a legislação brasileira naquilo que diz respeito aos direitos individuais, aos direitos coletivos de cada cidadão. Hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com o presidente, doutor Francisco Falcão, destacando a ele o respeito que o Estado de Goiás tem para o STJ, em uma visita de cortesia. E também tivemos a oportunidade de discutir alguns temas de relevo para o Estado de Goiás, que estão sob apreciação da presidência deste tribunal, no qual o presidente se comprometeu a ter a agilidade necessária para a resposta jurisdicional aos anseios do Estado de Goiás. Legenda Adriana Zanotto